Muito bem, gente. O Renato acaba de dizer que o Flamengo tem a segunda melhor defesa do campeonato, que ele está satisfeito com o desempenho dos zagueiros. Vocês estão satisfeitos com o desempenho? Eu não gosto de falar dos zagueiros, porque para mim é o sistema defensivo que trabalha. Não é só a zaga, a dupla de zaga, o trio de zagueiros, dependendo do sistema de jogo da equipe. O pessoal é a defesa inteira, os volantes participam, até os atacantes participam. Mas o Renato está satisfeito com o desempenho defensivo da defesa do Flamengo. O Flamengo tomou 26 gols, o Corinthians também 26 e o Atlético tem a melhor defesa com 22 gols sofridos. Eu acho que o fato do Flamengo ter a segunda melhor defesa do campeonato, uma das, evidencia o baixo nível técnico do futebol praticado no Brasil, porque a defesa do Flamengo falha demais. O Flamengo tomou gol de cabeça, por exemplo, no final do jogo contra o Atlético Paranense, contra o América, gol de cruzamento para o Fluminense, a defesa batendo cabeça, os dois gols, dos três gols da vitória do Fluminense. O Flamengo falhou em jogadas com o Léo Pereira, nos dois gols do Atlético no jogo da Copa do Brasil no Paraná. São vários momentos que a defesa do Flamengo errou, erros dos zagueiros, erro do Gustavo Henrique no terceiro gol do Fluminense. São várias falhas cometidas pelos zagueiros. Quando o técnico dá parabéns, eu concordo que ele não vai criticar os rapazes publicamente. Mas tentar vender uma narrativa de que a zagueira do Flamengo, independentemente dos jogadores que atuem, está muito bem, merece parabéns por conta de uma estatística que mostra que, realmente, se essa defesa do segundo é melhor, imagine as outras. Olha o nível do futebol que se pratica aqui. Isso convence a quem, enfim, quem de repente não tem muito controle de qualidade, que acha que qualquer coisa está bom.